GB Pocket All City, um carrinho mega, ultra, hiper compacto. Fica aí que vocês vão amar. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês sobre carrinho ultra compacto. Esse carrinho aqui você consegue levar na cabine do avião, você consegue colocar dentro de uma bolsa. Sabe aquelas bolsas sacos, então? Você consegue colocar porque ele fica desse tamanho. É sério, vocês vão ver, vocês vão ficar impressionados. Mas a gente tá falando de um carrinho ultra compacto. Um carrinho que não tem muito luxo, um carrinho que não tem muito conforto, mas um carrinho que te atende pra tudo quanto é lugar. Vocês conseguem perceber que eu tenho 1,66 de altura e eu fico ok no carrinho, se vocês verem. Eu não empurro o carrinho assim, eu consigo empurrar um carrinho, esse carrinho numa boa. Ele é confortável pra minha coluna. Se ele for mais baixo que isso, ele fica desconfortável pra minha coluna. Carrinho ultra compacto, tem uma capota que não é uma capota muito estendida, tá? Olha isso. É uma capota ok, só que esse aqui é o GB Pocket All City. Ele é um carrinho da GB Pocket que... É um carrinho da GB, não é GB Pocket. É um carrinho da GB que ele deita. Aqui ele tá na posição deitado, ele reclina, ele também não reclina muito, tá? Ele reclina ok pra criança ficar confortável. Ele tem um tecido respirável, isso que é o legal desse carrinho. Aqui ele estica a perninha e eu vou dobrar a perninha, tá? É um carrinho compacto, eu falo muito sobre isso, eu falo muito disso sobre os carrinhos da GB. É um carrinho compacto que ele é largo e ele é comprido. Então, quando a criança deita, ela não fica com a cabeça pra trás, como muitas mamães se incomodam de carrinhos compactos. Aqui ele tá na posição sentada, ele também fica bem sentadinha, a coluna da criança fica bem sentadinha, bem retinha. Bem sentadinha, bem retinha, né gente? E pra fechar, ele é muito fácil, carrinho ultra compacto. Olha a roda, roda pequena, ele foi feito pra você usar em terrenos planos, não em terrenos irregulares, porque senão ele vai tripidar. Então não esperem muito de carrinhos ultra compactos, tá? Pra fechar, ele é muito fácil, só isso aqui, ó. E aqui você ainda consegue dobrar mais ainda. Olha isso, gente. Ele pesa 5,7 quilos e suporta a criança até 25 quilos. É incrível o tanto de peso que esse carrinho suporta. Super dica pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.